Fala galerinha do canal, estou de volta e hoje é um vídeo especial, um vídeo que eu vou falar aqui um processo que eu estou vivendo agora e vocês fazem parte também e vou estar contando bastante coisa porque eu vou ter tempo que eu vou fazer esse vídeo aí sem cortes, galera então hoje vocês vão ver aí 20 minutinhos eu surfando sem cortes, dando muita dica e contando essa novidade aqui do canal, tá? Vamos nessa! O surfar que tá engraçado, mano, tá até divertido. Bora! Galera, eu tive quase pra deletar esse vídeo porque eu botei ele no computador e eu percebi coisas que eu não sabia quando eu estava gravando que era a primeira delas, era que eu estava com um corte na cabeça antes de dar rec, né, antes de começar a gravar eu bati com a câmera na cabeça, então tem um pequeno cortezinho que está ali sangrando, então releve isso, eu tô bem, tá tudo bem e outra coisa também era porque eu tô falando muito perto da câmera, porque aqui eu tô falando agora com vocês, tem um microfone mas na água eu tô sem microfone, então o áudio é muito importante, né, no vídeo então assim, por eu estar falando, por eu estar preocupada ali com o áudio, eu... Tô falando assim, bem pertinho, assim, ó e a minha cara ficou um pouco deformada e o segundo, terceiro patô ali é que eu tava tão preocupada ali com o conteúdo que eu tava dando que tem ali dicas aí valiosas pra quem pega onda então que eu fiquei preocupada em falar essas coisas e eu tava ali toda doida, meu cabelo pro um lado, roupa pro outro então assim, ia ser uma questão de vaidade aí de eu deletar o vídeo então eu achei que vocês merecem aí eu colocar esse vídeo porque tem muitas informações valiosas, muitas informações aí bacanas que vão aí ser de uso aí pra vocês estarem aí surfando, estarem praticando bodyboard, tá bom? então assim, relevem aí tudo isso que eu falei e assiste o vídeo, depois vão pra água, vão surfar que tamo junto, tem novidade no canal e é isso aí, assiste aí Valendo! Eita, e lá viu uma série? Pera aí! Não deu pra pegar galera, ó, faz 20 minutinhos vou falar pra caramba que dá pra pegar onda vou falar uma parada pra vocês que é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e a GoPro dá pau então assim eu já falei que teve agora a última vez que eu tentei gravar quando eu tava assim, 9 minutos não tava gravando eu dei mole e não olhei se tava o botãozinho vermelho aqui se tava piscando que é quando tá gravando, né? poxa vida mas ó hoje eu vou ficar aí 20 minutinhos com vocês vou dar várias dicas aqui na água e vou também contar a novidade que tá aqui rolando aqui no canal se vocês fazem parte porque eu vou contar logo isso porque não tá vindo outra o projeto Lunda Bela é um projeto muito antigo ali aí, duas paradinhas animais na minha vida uma é a comunicação pra quem não sabe eu estudei comunicação e não terminei mas estudei bastante e é outro também é o bodyboard que tá na minha vida desde criança né? então assim é um amor que eu tenho grande pelo mar por isso aqui galera olha isso como não gostar, né? tá aqui na água olha isso que animal ainda mais hoje que não tá aquele solzão escaldando hoje tá tipo meio nublado então tá muito massa tá gostoso de estar assim na praia e então assim esse meu amor assim eu sei que faz diferença na vida de muita gente que nunca experimentou nunca nunca pegou onda assim tá começando agora então tá descobrindo muita coisa e então assim eu sei que o bodyboard é um esporte que ele que ele contagia muito o bodyboard é vários esportes com onda né? uma satisfação muito grande então assim eu comecei eu comecei o canal juntando aí essas duas essas duas paixões né? e aí eu dei o gás ali no comecinho do canal tive que parar um pouco por mudança também mudei pra Portugal e aí acabou que depois que foi o ano passado eu peguei o canal e falei caraca agora eu vou dar o gás aqui e comecei pum 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 só que eu tenho eu tenho uma vida muito corrida profissional né? então eu não tava conseguindo dar conta já que só eu faço tudo aqui do canal galera então eu não tava conseguindo dar conta e eu tenho um problema assim na hora que eu vou editar como eu gosto da parte do audiovisual eu sempre gostei de edição e tudo eu demoro bastante tempo pra deixar o vídeo bonitinho e esteticamente legal aí pra vocês verem e tudo eu faço espaço um dia inteiro até mais pra fazer edição de um vídeo então assim eu não conseguia dar conta dos vídeos do canal então agora o que que vem aqui e o que aconteceu eu fiz aí esse ano eu quero quero botar energia aqui até porque tá vindo muita gente com mensagens legais aí de que começou a pegar onda por causa do canal que voltou a sufar por causa do canal então assim isso é uma satisfação muito grande saber isso tipo mesmo é como se fizesse parte de mim assim essa energia e fosse pra galera e voltasse pra mim então assim o que eu vou fazer agora é um desafio que é um desafio dos 30 dias então durante 30 dias vou ficar postando um vídeo por dia eu não vou me preocupar muito com o vídeo ficar esteticamente bonito aí então eu vou me preocupar mais com conteúdo pra ajudar você que tá começando a sufar você que tá voltando a sufar e como eu tenho essa carreira de atleta profissional de bodyborda profissional há muito tempo e competir no circuito mundial então por conta disso eu tenho acesso a muitas informações que são valiosas pra vocês então nesses 30 dias eu vou tentar dar o máximo de informação legal pra vocês e aí vocês vão ver também aqui que os vídeos até esse aqui é o 03 já teve o 1 o 2 e aqui é o 03 vai ter até o 030 e se chegar até o 030 e for pronto eu vou ver o que eu vou fazer se eu continuo fazendo um vídeo por dia ou um vídeo por semana ou ou vou ver como é que vai ser o canal tá então assim vocês estão fazendo parte disso que eu amarradona e peraí e aí galera eu vou voltar pra ali ó eu já falei tanta coisa já comecei tanto com vocês no outro vídeo que não tava sendo gravado poxa vida eu já me perdi o que eu falei aqui de dica ou não então assim voltando o raciocínio eu nesse vídeo agora o de hoje aqui que a gente tá conversando eu vou tentar aí dar dicas pra vocês eu vou até voltar a fazer esse vídeo aqui de sem cortes e uma mais power também aí pra galera ver como é que é hoje tá uma super soft assim vai ser muito bacana pra quem tá começando também que eu vou dar uns dicas assim legais com relação a crowd com relação a escolha de onda fundo e pronto então vamos nessa uma dica que eu tinha dado no outro vídeo ali que eu que acabou que eu não gravei ali é o crowd tem uma galera ali tá vendo que tem um crowdzinho ali não sei se tá dando pra ver mas bom eu tô surfando no lado do crowd não que eu não é no crowd ou seja se eu pegar uma onda não vai influenciar neles nem eles se alguém ali do crowd pegar uma onda não vai influenciar em mim e por que isso é bacana às vezes você tá aprendendo você tá perto de pessoas tá ali pertinho né que é legal que é sempre importante estar perto de pessoas ali no começo mas você tá um pouco do lado é legal pra você ter mais conforto pra pegar onda porque quando a gente tá começando a gente às vezes rema e não sabe que tá atrapalhando as pessoas são mais experientes mas tá atrapalhando então assim é legal a gente ter essa essa consciência uma dica bacana é ficar perto mas não tão perto né então aqui eu tô ali que a galera tá no caso dando aula né então assim pra eu evitar ali ficar atrapalhar a aula da galera ficar ali brigando por onda eu venho um pouquinho pro ladinho e fico aqui pegando as minhas ondas com vocês então assim vamos nessa pegar uma onda porque eu falo pra caramba se deixar eu vou ficar aqui falando até olha a galera lá iiii a galera lá tá me dando galera que eu conheço e pronto então assim vamos pegar a onda o mar tá bem pequenininho eu vou dar uma dica que massa que essa onda em especial é uma onda que tem uma praia que tem muito buraco é que até uma praia que é muito conhecida por afogamento é a praia do futuro em Fortaleza então assim é conhecida pelo lance de afogamento porque existem muitas muitas balas tem muitos buracos aí espalhados pela praia e pra quem pega a onda o que acontece com esses buracos quando você vem na onda quando a onda passa por esse buraco ela desaparece porque a onda ela precisa de fundo pra quebrar então esse mar aqui é um mar bem difícil de surfar assim de ter a leitura da onda peraí ó essa daqui foi um exemplo disso ela veio ela parecia que ia quebrar e aqui deve ter um buraco então o que é que onde é que eu dou sair do buraco não fica no buraco porque se você fica numa parte que é buraco vai ser muito difícil você pegar uma onda agora se tem uma onda maior pode ser que ela quebre aqui né porque essa era não era muito grande pro dia de hoje mas era uma onda que se tivesse um pouquinho de fundo ela teria quebrado então assim a dica que eu deixo é você não ficar no buraco e perceber essas coisinhas né que é legal que é interessante que faz a diferença quando a gente tá na água às vezes a gente tá aqui e poxa não sabe por que que tá pegando não tá pegando onda vê a galera pegando onda é porque às vezes essa galera já sabe dessa dica e já tá tipo usando isso a favor né então surfar é observar muito então assim isso é uma observação né que você prestar atenção ali esconder que estão os buracos ali e tentar jogar com isso tá mas ó eu tô quase indo ali pro crowd galera que eu tô achando que ele tem tem mais onda mas eu vou ficar aqui porque eu olhei observei lá de fora e eu vi que tinha um ondinho aqui olha a onda vindo ah não vim mas tinha ali um ondinho e bom e assim falando um pouquinho dessa onda aí também do lance dos buracos então é uma onda difícil porque às vezes você pega uma onda e ela ela passa dentro do buraco e ela morre então imagina você vem dar um 360 e em vez de você ter ido pra espuma você foi tentar dar um 360 alguma manobra correu muito pra onda e a onda entrou num buraco então você não consegue passar então assim a dica que eu dou pera é que vem onda buraco eu vou descer um pouquinho mais a dica que eu deve observar isso pra você não ficar eternamente durante a caída dentro do buraco e não descer onda porque assim pra você que tá aprendendo é tem muita gente que quando tá começando fica muito tempo na água e não desce onda o objetivo de pegar onda é descer onda né então surfar é descer onda então assim é importante você ficar atento com isso e ó galera eu tô falando muito com vocês 10 minutos eu não peguei quase onda eu dei muita dica já falei muita coisa mas eu vou eu vou atrás de onda né ah eu vou Vocês viram o buraco que eu entrei? Aqui tem um buraco certeza E eu não erraberei o cara não, ele é meu amigo Eu sabia que ele subiu de bodyboard, ele não subiu só de frute não E essa é a marola Minha marola quebra galera Eu vi ali que tem um buraco Então assim, prestem atenção nos buracos É essa Eu acho que aqui está muito cheio de buraco Então eu vou remar Mais pra lá Porque Se não vai Eu já estou ficando agoniada 11 minutos eu não desci onda Eu sempre surco com o relógio Então Tipo 5 minutos eu não desci onda Eu já fico desesperada Então vocês imaginam Já está 11h25 Eu não desci nenhuma onda Eu já estou desesperada Eu vou remar pra lá Eu vou remar forte Pera aí Eu já estou desesperada Eu já estou desesperada Eu já estou desesperada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se eu pego uma do Insight, como se fosse bateria, né? Bateria que a gente fica atrás de onda toda hora. Aqui tá parecendo até melhor. Ó, quebrando mais ondas. Então eu vou remar pra cá. Bom, surfar é procurar, ficar ali se mexendo pra lá e pra cá, observar. Então, foi um bom dia de surfar com vocês, pra explicar essas coisas que às vezes a galera acha que chegou e entrou na água e tudo acontece. E às vezes fica um pouco frustrada porque não consegue evoluir. E às vezes esses detalhezinhos de observar faz uma diferença gigante, tá? Ó, vou pegar a saideira, galera. Ó, o tempo já acabou. Mas vou pegar a saideira, ainda vai contar, tá? Essa é a última mãozinha da gente. Até pra eu me despedir de vocês. E agradecer também pra vocês terem ficado até aqui 20 minutos. Aguentar comigo é ser muito brother, viu? Tô amarradona aí por vocês estarem até aqui. Tô amarradona também por ter contado aí essa novidade. Espero que consiga. Vou dar o gás ali. Tipo, usar todos os meus... Os meus poderes de atleta perseverança aí. Pra tentar aí não passar nenhum vídeo, né? Pra tentar aí realmente postar um vídeo aí por dia durante os 30 dias. E depois aí desse final, desses dias todos, a gente vai voltar a conversar sobre isso, tá? Mas, ó, a gente vai vir uma bolha ali atrás. Não, cadê? É, galera. Eu acho que eu vou ter que me despedir de vocês aqui, tá? Ó, beijão. Tamo junto. E... Manhã tô aqui de novo. Manhã tô aqui de novo com vocês, tá? Mas, ó... Tá só um engana. Mas, ó, beijão. Tamo junto. E até amanhã, né? Vai, beijão, beijão.